Esse é o DJ DJ A moleque tá sem limite Nunca foi difícil pra você Claro eu abro uma exceção Não que eu esteja apaixonado Mas eu gosto desse seu bundão Não nasci pra namorar Não sei que você também não Três dois mil atrás junto Não dá certo, só que dá tesão Então vai lá Deixa ele pagar seu comba E quando der vontade de fuder Pega o celular e liga pra mim Então vai lá Deixa ele pagar seu comba E quando der vontade de fuder Pega o celular e liga pra mim Mas liga mesmo que eu atenda Qualquer hora que chama Tô sempre pronto pra jogo E nós só joga pra ganhar Vai lá curtir o seu rolê E depois vem me procurar Enquanto os trouxas banca a noite toda Eu como sem gastar Ah, como sem gastar Ah, como sem gastar Enquanto os trouxas banca a noite toda Eu como sem gastar Como sem gastar Enquanto os trouxas banca a noite toda Eu como sem gastar Ah, como sem gastar Ah, como sem gastar Enquanto os trouxas banca a noite toda Eu como sem gastar Esse antes de hoje Essa mulher que tá sem gastar É o que dá o DJ Tá bom?